Igreja, olha que palavra abençoada, que eu vou daqui a pouco entregar pra você o cálice com azeite e aliança, mas olha o que que é essa aliança, como ela é importante. Lá em Êxodo capítulo 34, versículo 10, Êxodo capítulo 34, versículo 10, queria mandar um abraço ao senhor Severiano Alves, é isso Nina? Que ele acompanha aqui a programação e ele está pedindo uma bênção, né? Seu Severiano, Deus abençoe o senhor, receba muita saúde, tá? Muita saúde, muita bênção pro senhor, eu já vi aqui o seu pedido, já estou intercedendo pelo senhor, tá? Que Deus lhe abençoe muito em nome de Jesus. Vamos lá? Êxodo 34, 10, olha o título, Deus faz uma aliança. E admoesta, adverte, né? Contra a infidelidade. Olha o que diz a Bíblia. Então disse, eis que faço uma aliança. Olha só. Eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo. Farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra. Nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do senhor. Porque coisa terrível é o que faço contigo. Gente, quando ele fala coisa terrível, significa dizer que os seus inimigos vão ser derrotados diante de você. Porque o terror de Deus virá na vida daqueles que se levantam contra você. E ele fala, eu faço com vocês uma aliança. E maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra. Ele está dizendo que ele vai fazer na sua vida, se você tiver uma aliança com ele, coisas que ninguém nunca viu nessa terra. Por isso que dentro desse azeite tem uma aliança. Que simboliza exatamente isso aí que Deus está dizendo. Uma aliança forte. Uma aliança que vai proporcionar coisas que ninguém nunca viu na sua vida. E ele continua dizendo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os eteus, os ferezeus, os eveus e os jebuzeus. Ô bispo, que zeus são esses aí? Isso aí era um monte de povos que haviam ali, eram inimigos de Israel. Deus está falando que ia lançar eles fora, longe. O que que seria isso hoje? É Deus lançando longe de você o câncer. Longe de você as dores de cabeça. Longe de você dor de coluna. Longe de você miséria. Longe de você inveja. Longe de você olho grande. Longe de você miséria. Longe de você tristeza. Longe tudo isso. Tudo isso vai ser lançado longe. Não vai nem passar perto. Mas isso é só para quem tem aliança com Deus. Isso é para quem tem aliança com Deus. Então você e eu hoje vamos tomar posse do cálice com aliança. E na terça-feira que vem, novamente, fechando as três semanas. Semana passada em nome do Pai, hoje em nome do Filho, terça-feira em nome do Espírito Santo. Então nós estamos selando com Deus uma aliança e Ele está falando. Prometendo para nós. Que vai fazer coisa grande e vai lançar longe todos os nossos inimigos. Ô bispo, aquela mulher fofoqueira, o que vai acontecer com ela? Longe. O maldizente, longe. O que te persegue, longe. Vai lançar para longe. Para onde que Ele vai? Não sei. Deus é que vai, ah, mas Deus vai, Deus vai resolver a parada. Você pode ter certeza. Essa situação não vai ficar. Estes serão lançados longe. E Ele continua dizendo. Abstence de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais. Para que não, para que te não sejam porcilada. Ih, bispo, Ele está falando de uma outra aliança aí? É. Ele está dizendo para você não fazer aliança com os moradores dessa terra. Deus quer uma aliança com você, mas você não pode ter aliança com o mentiroso, o fofoqueiro, o adúltero, o maldizente, o perverso, o malvado. Porque o problema é o seguinte, nós vivemos no mundo e estamos cercados de pessoas más, egoístas, avarentas. Mas nós não podemos fazer o quê? Aliança com essa turma. O problema é que tem gente que convive, se mistura e até gosta de estar perto de gente do mal. Aí você acaba fazendo o quê? Uma aliança com aquelas pessoas. E Deus está falando, se abstenha disso. Se você tem uma aliança comigo, você não pode ter aliança com outras coisas. Você concorda comigo, igreja? É a mesma coisa que você casar, tem um marido ou tem a esposa, e o seu marido ou a sua esposa tem uma outra pessoa. Oh, espera aí, que negócio é esse? Não, não se pode servir a dois senhores? Não, é um só. Deus, ele quer que a aliança seja só com ele. Volto a falar, a gente vive e convive com todo tipo de pessoa. Mas não podemos nos misturar, ter aliança com essas pessoas. Você quer ver uma coisa? Posso dar um conselho? Não faça sociedade com incrédulo. Eu já vi tanta gente boa, trabalhadora, abrem uma empresa, aí abrem de sociedade com um cunhado, com um irmão, às vezes, de sangue, um amigo. Só que é incrédulo. Aí você puxa para frente e ele puxa para trás, aí o negócio não anda. Gente, não dá certo. Olha lá, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que o comunhão entre luz e trevas? Não tem como, gente. Então, a aliança tem que ser só com Deus. Não se mistura. Posso dar outro conselho? Vocês não ficam tristes, não? Você que é solteiro, não se mistura com o incrédulo. Eu vou ganhar ele para Jesus, bispo. É? É mesmo? É isso mesmo? Você vai ganhar ele para Jesus? E se for o contrário? Porque a Bíblia orienta para que não haja mistura. Não haja comunhão. Mas, bispo, eu estou olhando aqui, não estou... Estou vendo ninguém, bispo. Mas lá fora está cheio. Cheio de abacaxi. Cheio de pneu velho. Cheio de tralha. Coisa ruim que vai acabar com a sua vida. Calma, espera. Deus está preparando um varão, uma varoa abençoada para você. Não se mistura, não. Não vai dar certo. Não tem como dar certo. É antibíblico. Como é que uma coisa antibíblica vai ter a bênção de Deus? Não vai. Ou você sabe mais do que Deus? Então, fica na sua. Espera. Quem é apressado come cru e quente. E se queima. Vai queimar a língua, vai queimar a boca, vai queimar tudo, meu irmão. Espera. Coisa boa não fica dando sopa assim, não. Você está pensando o quê? Você quer um homem de Deus bacana, que te respeite? Fiel? Você quer uma mulher de Deus, sabe? Abençoada, ungida. Você acha que fica dando sopa assim por aí? Que fica dando sopa por aí é as tralhas que tem aí, ó. Coisa boa é rara. É pedra preciosa. Mas Deus está preparando para você. Uma coisa boa para você. Bispo, eu estou viúva. Bispo, eu quero casar. Calma aí, minha irmã. Calma. Sossega aí. Oxi, meu Deus do céu. Calma. Estou viúva. Estou viúva. Eu quero casar logo. Eu quero... Isso nunca termina bem. Porque o diabo está bem de olho em você. Você está com pressa, é? Você quer logo aí um cobertorzinho de orelha, é? Vou preparar um daquele de espinho para você. Um cobertor de espinho. Cheio de arame farpado. Vai arrebentar com você. Não se apressa. Não se apressa. Como eu falei, coisa boa não fica dando sopa. Não. Tem que garimpar. Ora a Deus. Vai buscando em Deus. Tenha paciência. Porque quando vier, vai ser de Deus. Aí vai ser uma benção. Então, não dá para ter aliança. Não mistura, gente. Isso é Deus que está falando. Volta lá na palavra. Mas, derribareis, ou seja, derrubareis os seus altares. Quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos. Porque não adorarás outro Deus. Pois o nome do Senhor é zeloso. Olha lá o nome de Deus. O nome dele é o quê? Zeloso. Sim. Deus zeloso é ele. Ou seja, eu fiz uma aliança com ele, ele vai zelar por essa aliança. E eu tenho que zelar também. Eu já vi muito aquelas frases assim, Deus é fiel. Já viu? Em para-choque de carro. Aqueles ímãs para colocar em geladeira. Adesivo que coloca assim no vidro. Gente, Deus é fiel? É fato. Mas e a pessoa? É fiel? Essa é a questão. Ele está falando, eu sou Deus zeloso. Ou seja, eu sou fiel. Eu zelo pela minha palavra. Olha lá. Aí ele fala de novo no 15. Para que não faças aliança. Está falando da aliança de novo. Não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda que em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e coma e comas dos seus sacrifícios. Que aí, está lá misturado. Vai acabar comendo o mesmo que eles comem. Por exemplo, comer é se alimentar. O que nós estamos agora fazendo? Estamos sendo alimentados. Você e eu estamos nos alimentando. Mas porque estamos aonde? Na igreja, na casa do pai. O incrédulo não vem aqui. Mas ele vai te chamar para ir em tal lugar. Um churrasco não sei aonde. Uma boca livre lá. Uma baguncinha aqui. Um negocinho ali. Aí daqui a pouco está lá você no meio. Daqui a pouco está você tomando uma talagada. Daqui a pouco está você alcoolizado. Daqui a pouco está você falando besteira. Daqui a pouco está você desagradando a Deus. Você está fazendo aliança com aquilo ali. O que você acha que vai vir daquilo? Sofrimento, tristeza, dor, enxaqueca, ressaca, arrependimento. Porque aí depois a pessoa, puxa, não devia ter feito isso. Não devia ter falado. Já era, já fez. Então, Deus alerta. Não faça aliança com esse pessoal. Continua. E tomes mulheres das suas filhas. Está vendo? Não é eu que estou perseguindo ninguém. Olha lá. E tome mulheres das suas filhas para os teus filhos. E as suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Então, quando você toma mulher, toma marido, gente, não vai ser bacana isso. Ô, bispo, mas ele é tão engraçadinho, bispo. Engraçadinho é o diabo chupando manga debaixo do pé. Isso que é engraçado. Não tem nada de engraçadinho ali. Mas ele é tão fofinha, bispo. É, vai. Você vai ver o que vai dar na sua vida. O diabo trabalha com a ilusão. Aquilo ali de fofinho não tem nada. Você vai se envolver e vai amarrar a sua vida. Você vai se comprometer. E aí Deus não vai poder te ajudar, porque você não tem uma aliança com Ele. Você está tendo aliança com os incrédulos. Gente, a aliança tem que ser com Deus. Volto a dizer, nós convivemos, eu convivo com pessoas incrédulas, as trato muito bem, com respeito, mas não me misturo com elas. Mas procuro dar o meu bom testemunho para que elas amanhã, vendo o meu bom testemunho, se convertam e venham para cá fazer aliança com Deus. Porque para para pensar. Aí o sujeito sabe que você é crente. Cristão. Aí chama você para tomar um golinho, você vai lá e toma um golinho com ela. Ela está só de olho. Ó, gostou, hein? Hum, toma mais aí, ó. Ela já começa a não te respeitar mais. Aí ela xinga o palavrão, você vai lá e xinga também. Ela olha assim, o próprio diabo está falando, ó. O diabo fala assim para ela, está vendo? Ela é igualzinha a você. Aí fica dando uma de santinha, santa nada, está igualzinho a você. Mesma coisa que você faz, ela faz também. Aí aquela pessoa já não te respeita mais. Aí quando você for falar de Jesus, ela pode até parar, ouvir, mas não vai dar a mínima bola. Por quê? Você é igual a ela. Agora, se você se mantém firme, postura de cristão, rejeitando as coisas erradas, agindo bem, você acha que ela não está vendo? O próprio Espírito Santo fala, está vendo ela? Olha lá. Olha lá como é que fulano é. Porque no fundo, ela queria ser assim. Quem não quer ser abençoado, gente? Quem não quer prosperar? Quem não quer ter saúde? Todo mundo quer, os incrédulos querem. Mas para eles virem para o nosso lado, nós temos que ter posição firme, aliança com Deus. Como é que você vai ganhar sua família, seus amigos, seus conhecidos para Jesus, se você vacila e faz a mesma coisa que eles fazem? Eles vão falar assim, para que eu vou para a igreja? Para ficar igual a ela? Ela é igual a mim? Agora, vê uma postura diferente, correta, sincera, boa, as bênçãos de Deus sendo derramadas, porque você tem aliança com Ele. Aí, aquela pessoa vai se sentir o quê? Inclinada a te ouvir e te escutar, porque ela está vendo na sua vida. Então, hoje eu estou chamando vocês para ter essa aliança com Deus. Nós vamos passar tocando no manto e vamos receber a aliança. Essa aliança vai simbolizar exatamente isso aí. Deus, Ele é zeloso. Volta lá na palavra, quando Ele está dizendo. Ele é Deus zeloso, gente. Ele toma todo o cuidado para cumprir. Olha lá. Por que não adorarás outro Deus? Pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Então, Ele vai cumprir tudo o que Ele tem prometido na palavra. Te protegendo, te guardando, te livrando, te abençoando. Não vai faltar nada na sua casa, sua mesa com fartura, todo mundo com saúde, você cheio de saúde. Contente, obtendo vitória. Olha lá. Disse-me o Senhor, vistes, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Está vendo? Então, a palavra dEle, Ele cumpre. Tudo o que Ele prometeu, Ele cumpre. E hoje nós vamos sair daqui com essa aliança com Deus. Por isso que nós preparamos aqui o cálice, dentro do cálice tem o azeite e tem uma aliança aqui dentro. E esse azeite, o que você vai fazer com ele? Você vai usar esse azeite para ungir-se e ungir toda a sua casa, toda a sua família, todos os seus. Diga graças a Deus. Entenderam? Quem entendeu? Quem entendeu? Quem entendeu? Quem entendeu?